Parece, 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 esperamos muito que os caras tenham acordado e visto que, olha, isso aqui, em algum momento vai acabar arrebentando para o nosso lado. Vamos parar esses caras antes que seja tarde demais. O tarde demais é quando eles conseguirem, né, os caras que têm, porque quando você está indo ao lado, os caras que têm, você faz o que você quiser em um país, né? Basta olhar para os nossos rizinhos aí, que os caras lá têm os caras que têm, né, os tanques e etc e tal. Então, meus amigos, tomara, tomara que algo seja feito o mais rápido possível para que o Brasil volte à normalidade, né, e esse negócio aí de mais de 100 bilhões aí jogado na lata de lixo, a gente quer saber para onde que foi esse dinheiro, o que é que está sendo feito, porque até agora, pelo menos aqui na minha cidade, não foi feito nada. O que aconteceu aqui foi que os empresários estão todos malucos, porque não estão vendendo, né? Ah, se for estar mais barato, tá, mas não tem dinheiro na praça, o que adianta? Deixe seu like e seu comentário, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.